Você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não Então sorris... Hey Cat, tudo bem? Eu sou a Mari Seja muito bem-vinda ao meu canal Sinta-se em Casa Já deixa o like pra mim, clica aí no joinha que é muito importante, tá bom? E já se inscreve no canal, vou esperar você se inscrever Temos uma meta aí de 60 mil inscritos pra bater, conto muito com a sua ajuda, gente Ainda mais agora nesse tempo de coronavírus 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 Conto muito com a ajuda de vocês, tá? Agora mais do que nunca, gente Precisamos fazer o quê? Esse canal bombar Você me ajuda? Diz que sim Bom, gatinha, eu tô juntando vários materiais que eu já tinha gravado Já tinha salvo aqui comigo no meu celular Pra postar pra vocês, pra disponibilizar aqui pra vocês Que eram conteúdos que talvez ficariam só nos stories Ou enfim, que eu não ia aproveitar E que nesse momento que a gente não pode ir até a loja Não pode, né? Não pode estar saindo ainda Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Esse provador fashion de hoje É de um dia que eu fui lá na Happy Plus Na loja da Vila Olímpia Tá? Aquela dele tem duas unidades, tá? Lá na loja da Vila Olímpia Eu fui fazer um provador fashion lá No dia do lançamento da coleção fitness deles Então Esse vídeo vai ter vários tops Calça legging Jaquetas Enfim Tudo de moda fitness Porque nós, gordinhas Sim, podemos praticar exercícios Sim, não é mesmo? Deixa um like aí Ou comenta aqui Deixa aqui nos comentários Se você faz exercício Ou se você quer fazer e tal Mas não tem muito tempo Agora não tem desculpa, né? Certo? Então Looks Fitness De moda fitness Aqui pra vocês, tá bom? Belezura? Então Vem comigo Cats maravilhosas Maravilhosas Vamos começar esse provador fashion Que é o meu primeiro, hein? De moda fitness Olha isso Olha essa jaqueta Eu amei Gente Essa jaqueta é da Wonder Tá? Essa neon Tem várias cores dela também Tem verde, neon O amarelo Eu nunca sei se é amarelo ou se é verde É Tem preta E Gente É super gostosinha Ela não tem O zíper Mas tem bolso Tem uma regulagem aqui Pra você Quando estiver aventando mais Você dar uma Uma apertadinha aqui Assim Essa que eu tô usando Gente É tamanho G Então assim Tem até a extra G Viu? Só você mandar uma mensagem aqui No direct Ou no whatsapp Aqui da Happy Que eles tiram todas as suas dúvidas Belezinha? E vou mostrar essa leg Mas eu vou tirar a blusa Pra mostrar a leg Top Que o top Agora eu vou mostrar esse top Que é top mesmo Gente Ele é de alta performance Tá? Ele é bem resistente Tá vendo? Olha isso Ele segura mesmo Inclusive Estou sem sustenção Porque ele realmente Dá segurança pra gente Na hora de malhar De Né? De fazer os exercícios A gente se sente segura Gostei muito dele Além de achar ele lindo Né? Claro E também gostei bastante Disso aqui Que ele vem até aqui Só mostra isso aqui Da barriga Atrás Inclusive Até a minha gordurinha De trás As costas Ele Esconde Gostei bastante Gente E agora Vamos falar dessa leg Que é um show aparte Gente Só pra vocês terem noção Olha o tamanho do cos Dessa leg Olha como que ele é alto Então assim Você vai fazer Todos os exercícios E não vai enrolar Isso que é o mais importante Pra ele não rolar Né? Sem contar que é um tecido Que eu não sei que tecido que é Que é de um conforto De uma macia E examei Gente Ó Outra coisa muito importante De falar Ó Não pega Sabe? Não prende Ó Pra você fazer os exercícios Mesmo Sabe? Nossa Ela é super macia E também Não fica transparente Tanto que Eu tô com uma calcinha clara E ela não tá nada transparente Gente Né? Eu tô com uma calcinha alta Do meio aqui até aqui Assim Claro E o tecido É de muita qualidade Mesmo gente Eu amei Ó Ai Quero dormir com essa calça Ai Vocês sabem que eu tô assim Com uma opinião Super sincera Né? Amei também esses Risquinhos do lado Assim E agora eu vou mostrar Uma opção Com uma jaquetinha por cima Gente Ó Agora essa opção É Pra quem não gosta muito Do neon Prefere cores neutras Né? Mas sobras Então eu peguei essa preta Aqui Que é de zíper Uma cortamento de zíper É Aquele tecido bem gostosinho Bem levinho Com capuz Ó Com regulagem Tá vendo? Amei E bolso Né gente? A gente ama um bolso Então ó Joga a jaquetinha por cima Vai pra academia Pra academia Linda e bela E é isso gente Amei demais Tinha só O top Outra opção de top Maravilhoso Gente Todos os tecidos da Wonder São tecidos tecnológicos Tá? São próprios Pra fazer academia Próprios pra fazer Atividade física Né? Independente se for na academia Ou a livre Em casa São próprios pra eles Então Eles são de alta performance Tem uma super resistência E pra se você quiser usar Com sutiã Também dá Mas e como ele é atrás Ele é vazadinho Ó Pouca coisa As vezes fica aparecendo Então Ele é próprio Pra você usar Sentiã mesmo Tá? Eu amei E eu gosto Que ele tem essa abinha Ó Que segura aqui Sabe? Deixa a gente Mais segura Pra fazer os exercícios Ó Tá vendo? Ele cobre aqui Minha gordurinha lateral Né? Amei gente Ele é muito bonito Gente Muito bonito Olha que linda estampa Muito linda a estampa Não é? Amei gente Aqui na Happy Plus Pra vocês Cats maravilhosas Olha só Agora Esse outro modelo De calça Olha que leg Indiferente Ela é tipo Transparente Tipo um tule Olha que linda Olha só Até aqui assim Daqui pra baixo Só que ela é um tule Também ó Super alta Tá vendo? Aqueles Cós Que segura Né? Barriga Amei gente Super confortável Meninas Super Resistente É um produto assim Que você vai ter Por muito e muito tempo E uma blusinha Básica Né? Baby look básica Pretinha É pra você Arrasar aí Na sua Academia Enfim Fazendo o cu Pra onde você Praticar exercício E é bom Porque essa baby look Também você não Precisa usar Só na academia Né gente? A gente pode usar Em todos os ambientes Gostei bastante É uma pretinha básica Só que eu amei Que ela é meio Só que eu amei Que ela é meio Cinturadinha Tá vendo? Amei Então gatinha O vídeo de hoje Foi esse Espero que você tenha gostado Não esquece De se inscrever no canal De deixar o seu like Que é muito Muito importante Pra mim Tá bom? Esse é meu Instagram Me segue lá Marilima Plus Lá eu posto Várias stories Compartilha aqui Meu dia a dia Nessa nossa quarentena Tá bom? E a gente tem Uma comunicação Mais próxima Belezinha? Se você assistiu O vídeo até aqui Deixa aqui nos comentários Rap Plus Ou só escreve Rap Que eu já vou saber Que você Assistiu o vídeo Até aqui Tá acompanhando direitinho O canal Seguidora Ó Top Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus Jesus abençoe muito vocês Um beijo Um outro beijo E até o próximo vídeo